Madrugada, sede da Polícia Federal em Goiânia. Cerca de 130 policiais recebem as orientações para a operação. Polícia Civil, Polícia Militar, PRF, mandados de prisão e de busca e apreensão para se cumprir na capital, Trindade, Guapó e Santa Terezinha de Goiás. Na mira das polícias, uma facção criminosa do Rio de Janeiro, com ramificação no estado de Goiás. Dentro dessa Força Integrada, o pilar principal são duas vertentes. Há compartilhamento de informações por parte dessas forças policiais que integram a Força Integrada, ou seja, cada força policial traz consigo para a investigação o acesso a banco de dados que cada um detém. Além disso, um esforço conjunto e direcionado para a identificação desses crimes praticados por integrantes de facções criminosas. A operação de hoje cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão em vários pontos aqui do estado, concentrados basicamente na região metropolitana de Goiânia. Trindade, Guapó, aqui na região noroeste da capital, alguns mandados foram cumpridos, e também na cidade de Santa Terezinha de Goiás. na cidade de Santa Terezinha, porque ali seria a cidade de um dos líderes desse grupo criminoso. Tudo muito bem desenhado pela polícia e que tem início a investigação por conta de um assassinato que nós mostramos aqui no jornalismo da Record Goiás. Se vocês se recordarem, o crime, o homicídio, o duplo homicídio de um casal no Jardim Vila Vitória, no início do mês de outubro deste ano. O casal chega ali em um carro, já parecia tudo combinado, e depois a polícia descobriu que realmente era isso. Eles foram atraídos para aquele local. O casal tinha envolvimento com o tráfico de drogas, pessoas atraíram ele para lá, o casal para lá, eles param e ali eles são assassinados. Jean Cleto e Beatriz. Depois disso, na operação Incídia, da delegacia que investiga crimes de homicídio, a DIH, eles descobriram quem cometeu esses atos. Na verdade, quem foi o mandante. A partir disso, foi feita várias dirigências, identificados os autores, e no dia 19 de outubro, a gente realizou a operação Incídia, na qual culminou na prisão de quatro pessoas, mais a lavatura de três autos de prisão em flagrantes, por tráfico de drogas, com uma grande quantidade de drogas. Foi preso o homem que dirigia aquele carro, foi preso um dos executores, e foi preso também o homem que emprestou aquele veículo, e depois do crime, bateou fogo àquele carro. Duas pessoas naquela operação não foram presas, pois não foram encontradas pela polícia. E Uri, que é procurado e aparece na imagem, ele seria um dos atiradores, um dos executores, e uma figura que ainda não foi revelada, mas nossa reportagem com exclusividade obteve a informação de que seria o cabeça dessa ramificação, desta facção criminosa aqui no Estado. Ele, procurado pela polícia, seria o mandante do assassinato daquele casal, fugiu para o Estado do Rio de Janeiro, na base forte dessa facção criminosa. Daí o nome da operação de hoje, Operação Rubrum, que vem do latim ali, do vermelho, fazendo alusão aí a essa facção criminosa do Estado do Rio de Janeiro. Esse mandante estaria lá, homiciado, escondido, em uma comunidade dominada pelo tráfico de drogas por esta organização. Ele também é procurado pela polícia. A gente verificou que tem um vínculo, com o líder da facção que está homoseado no Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente conseguiu ver esse vínculo com a inteligência, com a análise. Então, a gente desencadeou essa operação, ocorrendo várias apreensões de objetos, telefones, notebooks, que será analisado para identificar mais envolvidos e também as investigações prosseguirem. 11 mandados de prisão cumpridos, mais duas pessoas presas em flagrante. E, neste momento, diligências ainda acontecem, diligências são realizadas para possíveis outras prisões. A organização criminosa estruturada no tráfico de drogas e também, claro, em execuções. Execuções de pessoas que não teriam ali, que ficaram devendo para o crime. Digamos assim, tudo começou por conta de um assassinato, de um duplo homicídio, no Jardim Vila Vitória, desembocando agora em várias e várias prisões. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Goiás, a FICO, enviou o comunicado APF no Rio de Janeiro. Os criminosos estão no radar da polícia de lá também. No total, espera-se cumprir 17 mandados de prisão nesta etapa. A Força Integrada de Combate